Oi, tá aquele jeitão, MC da vizinho na voz e música nova, aí Tô de foguetão dentro da favela e eu tô bonitão Os bicos pousados, as mina furando achando que é ladrão Mas muita calma que essa só foi uma conquista E a favela venceu, olha só mais quem diria E a favela venceu, olha só mais quem diria Tô cantando funk, trabalhando pra melhora de vida E Deus me abençoou e hoje é só correria E o menorzinho na antiga que não tinha nada Hoje a vida mudou e do meu lado eu sou as mais gata Hoje a vida mudou, família tá bem estruturada Tô de foguetão dentro da favela e eu tô bonitão Os bicos pousados, as mina furando achando que é ladrão Mas muita calma que essa só foi uma conquista E a favela venceu, olha só mais quem diria E a favela venceu, olha só mais quem diria Tô de foguetão dentro da favela e eu tô bonitão Os bicos pousados, as mina furando achando que é ladrão Mas muita calma que essa só foi uma conquista E a favela venceu, olha só mais quem diria E a favela venceu